A CIDADE NO BRASIL 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 Oceana voltou diferente Do jeito que a gente gosta de ver Ela voltou por tudo Trabalhando duro Fazendo acontecer Tá fazendo estrada Construindo casa Fazendo o Maranhão crescer Cuidando da saúde A educação Tá gostando de se ver Eu vou com ela Eu vou Eu vou Eu vou com o Rosiana Eu vou Ela é competente Ela é experiente E merece ficar E merece ficar Eu vou com ela Eu vou Eu vou Eu vou com o Rosiana Tá todo mundo vendo Voto no 30 Eu voto Felipe Darlá No 30 na tecla verde, o Brasil vai confirmar Voto no 30, eu voto Felipe Davila No 30 na tecla verde, para o Brasil avançar Chega de escolher o menos pior, o Brasil merece o pior Eu voto Felipe Davila, porque sei que é bom demais É filho da pátria amada, Felipe Davila é capaz Só pensando nessa gente, cigarra, força e vigor Do vendedor ambulante, ao velho agricultor Voto no 30, eu voto Felipe Davila No 30 na tecla verde, o Brasil vai confirmar